O novo ano se finda. Nós já estamos aqui no momento do Natal, vamos, enfim, confraternizar com nossas famílias, nossos amigos, mas tem muita coisa para nós fazermos. Nós temos que ter uma boa educação, saúde pública de qualidade, enfim, coisas que garantam o bem-estar de todos os cidadãos e cidadãs do Estado de São Paulo. E é com este espírito, espírito natalino, que eu quero também aproveitar e desejar para todos e todas um Feliz Natal, um ano novo repleto de muitas realizações e, claro, muita também vontade de mudança para que a gente consiga garantir tudo de bom para os nossos familiares e para toda a população. Muito obrigada por tudo, pelo apoio e por todos os serviços prestados na sociedade. Muito obrigada.